A Idade Negra É Difícil, É Difícil, Como O Que? A Idade Negra É Difícil, É Difícil, Como O Que? Eu Quero Morrer De Noite, A Tocaia Me Matar Eu Quero Morrer De A Soite, Se Tu Negra Me Deixar A Idade Negra É Difícil, É Difícil, Como O Que? A Idade Negra É Difícil, É Difícil, Como O Que? Meu Amor, Eu Vou-Me Embora, Nessa Terra Vou Morrer O Dia Não Vou Mais Ver, Nunca Mais Eu Vou Te Ver A Idade Negra É Difícil, É Difícil, Como O Que? A Idade Negra É Difícil, É Difícil, Como O Que? A Idade Negra É Difícil, É Difícil, Como O Que? A Idade Negra É Difícil, É Difícil, Como O Que? Eu Quero Morrer De Noite, Na Tocaia Me Matar Eu Quero Morrer De A Soite, Se Tu Negra Me Deixar A Idade Negra É Difícil, É Difícil, Como O Que? A Idade Negra É Difícil, É Difícil, Como O Que? Meu Amor, Eu Vou-Me Embora, Nessa Terra Vou Morrer O Dia Não Vou Mais Ver, Nunca Mais Eu Vou Te Ver A Idade Negra É Difícil, É Difícil, Como O Que? A Idade Negra É Difícil, É Difícil, Como O Que? A Idade Negra É Difícil, É Difícil, Como O Que? Eu quero morrer de noite, na tocaia me matar Eu quero morrer de açoite, se tu negra me deixar A vida de negro é difícil, é difícil, porque A vida de negro é difícil, é difícil, porque Meu amor, eu vou-me embora, nessa terra vou morrer Um dia não vou mais ver, nunca mais eu vou te ver A vida de negro é difícil, é difícil, porque A vida de negro é difícil, é difícil, porque